Em declarações à TSF, o inspetor Filipe Fonseca, do SEF, explicou como são detectados os testes falsos e as motivações dos infratores. Pode acontecer que a pessoa não tenha meios para pagar isso, o que é um bocado estranho, porque o teste falsificado custa dinheiro também. Pode acontecer, eventualmente, a pessoa não ter tido condições para realizar o teste, foi uma viagem inopinada e então optou por esse estratagema. Podem ser casos em países em que é difícil a realização do teste e a pessoa precisa de viajar a olho nu, enfim, se uma pessoa olha para um teste, o teste normalmente são produzidos informaticamente, poderá haver indícios de erros ortográficos, o nome do passageiro poderá eventualmente acertar incorreto. Há, inclusive, por exemplo, aplicações informáticas que permitem checar se o teste é válido ou não. Não é fácil, é um trabalho sem fim.